A atriz Carla Andrino está a lutar contra um cancro na mama. A estrela de televisão vai iniciar em breve os tratamentos de quimioterapia. Embora consciente da seriedade da situação, estou determinada a vencer esta batalha. Foi desta forma que Carla Andrino anunciou num discurso emotivo publicado nas redes sociais que está a lutar contra um cancro na mama. A atriz de 50 anos recebeu o difícil diagnóstico há 3 meses e desde então já foi submetida a uma cirurgia de remoção da mama. Agora seguem-se tratamentos de quimioterapia. Fui submetida a uma mastectomia e encontro-me em franca recuperação. Em breve iniciarei o tratamento, rodeada de uma equipa multidisciplinar de excelência, com o apoio e o carinho da minha família e de alguns amigos mais próximos. Sinto-me emocionalmente forte e muito confiante. Tenho-me mantido ativa e honrado os meus compromissos profissionais. Nesta fase difícil, Carla Andrino tem contado com o apoio do marido, Mário Rui, com quem está casada há 30 anos, e dos dois filhos, a também atriz Marta Andrino e Martim. A atriz que participou em projetos como o Malucos do Riso, vai agora afastar-se da televisão para se concentrar nos tratamentos. Sofia Ribeiro, Jéssica Ataíde, Marina Albuquerque e Laura Galvão utilizaram as redes sociais para desejar força a Carla Andrino. Eu acho que esta imagem final da Carla a desfilar numa marcha, que ela adora, acho que é bem o sinal da força. Eu conheço-me bem a Carla, trabalhámos juntas no teatro, contracionámos até no Parque Meia, tínhamos alguns quadros de revistas. Ficámos muitíssimo amigas, daí até na brincadeira nos tratámos por manas. Eu acho que este tumor, este cancro, não sabe com quem é que se foi meter. É que não sabe mesmo. É que não sabe mesmo. Acho que a Carla é uma mulher com uma força como raramente encontrei, uma lutadora, uma mulher que... Não, eu acho mesmo que este cancro bateu à porta errada, porque a Carla vai dar cá dele num instantinho. É essa a minha convicção. Nem coloque sequer, conhecendo a Carla como conhece, nem coloque sequer outra hipótese. Duarte, concordas? A Carla Andrino é realmente uma mulher cheia de garra, cheia de força? É, eu conheço-me muito bem, a Carla Andrino frequenta a casa da Carla, a Carla frequenta a minha casa e é uma mulher cheia de força. Mas fiquei muito triste porque isto é sempre um problema que abala uma família. Ela estava tão feliz agora com a família toda, tem uma família muito unida, desde os filhos, ao Mário Rui, ao marido, e ela teve que fazer uma mastectomia. Uma mastectomia, ela já teve que retirar, por isso, um peito. O que é sempre desagradável e é preciso, realmente, e como a Maia dizia, é preciso muita força, mas ela tem. Porque a Carla é uma mulher cheia de força, é uma mulher muito decidida, é uma mulher que leva a vida para a frente e sempre foi assim. O que é que eu desejo à Carla? O melhor, que tenha a vida o mais tranquila possível. É evidente que vai superar isto, porque a Carla vai superar isto com toda a certeza, mas estou triste porque estas situações, quando acontecem a qualquer pessoa, eu fico sempre triste. Eu não fico triste, fico apreensiva, mas não fico triste porque acho que a Carla agora precisa de força e não precisa de tristeza à volta dela. João, achas que esta união familiar que nós já conhecemos, tão típica na família de Carla Andrino, achas que vai fazer a diferença nesta luta contra o cancro? Muito, muito. Numa situação destas, eu já passei, não eu, mas que as pessoas próximas de mim, até muito próximas de mim, passei por elas, acho que a força interior é decisiva. E ela é assim, portanto, a mãe eu disse, o Duarte também. Por acaso, até gente tem com a irmã dela, a Eduarda, no sábado, no aniversário da Paula Marçal. Nota-se que é uma família muito aguerrida, o que nestas circunstâncias é fundamental. Deixa-me só dizer, até à atenção dos nossos espectadores, isto é um flagelo de tal ordem, o cancro da mama, que eu estando, como estou sempre todos os anos, ligado à corrida da mulher, e conseguimos juntar sempre 15 mil mulheres em Lisboa, é sempre um grande sucesso, dizer que, e portanto devemos agarrar também à estatística, são, imagine-se, num país relativamente pequeno, diagnosticados 15 cancros de mama por dia em Portugal. E há 5 mulheres que se despedem de nós, ou da vida, todos os dias em Portugal. Mas isto significa, os números são cruéis, mas significa que 2 terços dos casos têm solução. E a solução é tanto mais possível quando a pessoa emprestar a força que tem e que não tem, no sentido de contrariar o facto daquela que é grande doença. João, peço-me essa desculpa, interromper-te, infelizmente vamos ter que parar a nossa tortulia um bocadinho por aqui e vamos agora para as notícias com a Joana Nogueira.